Tudo bom, continuando a nossa Gameplay de onde paramos, se estiverem gostando do conteúdo deixa o like e se inscreva no canal, para dar aquela força, e vamos para a próxima inspeção de sistema do universo do game estamos em busca de fazer todas as localizações, como faço tudo em todos os games que trago para o canal eu sou maluco mesmo, e vamos para as informações do sistema, ele tem 8 planetas e 12 luas, não é um sistema muito gigante porém ele tem bastante coisa para fazer, o planeta de entrada é o número 2 olhando por cima, ele tem 7 formas de vida, para fazer a inspeção, 3 plantas, 7 recursos e 1 atributo nenhuma área para pousar, e no oceano, já temos coisas para escanear, vou tentar começar por uma área costeira para fazer a inspeção das coisas direitinho, e eliminar o oceano, está difícil ai amigão ai meu Deus do céu, pensei que não ia dar certo não, ai começamos bem para caramba, por que planta não tem na área do bioma então só vamos fazendo o que está disponível para nós no momento, e vamos indo vou mantendo uma certa distancia, um pouco maior, dos inimigos, por que tem hora que o bicho vem para cima, lá do fim do planeta complicado, a parte do atributo já completamos, não preciso mais ir atrás dele antes mesmo de zerar aquela área, já resolvi mudar de bioma, o único detalhe maior, é que o burrão aqui não se toco na hora de mudar de bioma, que eu tinha esquecido o oceano, ai fui lembrar isso ai, na hora que estava fazendo o outro bioma eu falei, que beleza, maravilhoso, aqui tivemos, umas formas de vidas diferenciadas, uma ali foi interessante, parecia um cavalo diferenciado é meio que uma girafa com pescoço, mais o formato é bem diferente dos que encontramos no game e ai tivemos esse gafanhoto diferenciado, igual a outros inimigos que temos no game, posso dizer que é o mesmo inimigo, com uma skin diferente apesar de ser realmente a primeira vez que encontro ele, por que não lembro de ver ele dessa forma, mais que pula, já vimos dezenas mais legal, pelo menos algo novo em um sistema, esse bicho ai, eu nunca vi ele não, nem lembrava nada, nem perto dele, na hora que olhei até falei, caraca da hora finalmente apareceu algo novo, porra, estava complicado, era tudo igual, já encontrei até planta igual, com nomes diferentes no mesmo bioma, mas de boa, agora tive que fazer aquele padrão, gerar um bioma, que estava com a % não completada e uma área costeira de quebra também, por que já ia partir para o oceano, como só faltava uma planta mesmo, então só aproveitei e zerei ela depois tive que perder um tempo, para chegar na costa, onde temos acesso ao oceano, a parte boa, que conseguimos nadar na água, dava para chegar mais perto dos bichos vamos ver eles mais fundo, na parte do oceano, com uma facilidade maior, coisa que as vezes da costa, dá uma boa atrapalhada terminamos o planeta 2, agora vamos fazer a inspeção na ordem, primeiro vamos para o planeta 1 vamos dar uma olhada nele, esse encontro já mostrei para vocês, padrão, vamos lá, planeta 1, apenas 2 recursos nem precisei andar muito, bem próximo da nave já tinha os 2, economizo tempo, agora vamos para suas luas, que são 3 ali, vamos para a lua A ela não tem muita coisa, apenas 3 recursos e 1 atributo, acabei encontrando todos os recursos no caminho do atributo, bem de boa vamos lá, para a lua B dando uma olhada por cima, temos 3 recursos e 1 atributo, eu sempre pouso, no que dá mais dificuldade, de encontrar por que as vezes tem recursos ali, que é meio foda, tirando isso, o resto é bem de boa, é só mais se o atributo não aparecer, quando você dá o 360 com o personagem, ai sim temos que gerar outra área, por que se não, você vai andar, até a hora que aparecer 1, isso pode ser rápido como pode demorar muito também vamos para a ultima lua do planeta 1 mesma coisa, 3 recursos e 1 atributo também vamos lá, agora iremos para o terceiro planeta do sistema temos 5 recursos e 2 atributos, um dos recursos ali, ele é bem raro, mais vamos atrás de tudo, pousando a nave em cima do solo dele, agiliza bastante chegamos no primeiro atributo do planeta ai dei uma olhada para o lado, percebi que a uma distancia não muito grande, já tinha outro, vou dar uma passada lá para minha sorte, era o atributo que estava faltando de escanear, ai completamos a inspeção de boa agora temos 2 luas, para dar uma olhada, vamos para a lua A temos apenas 2 recursos, bem tranquilo foi rápido, já vamos para a lua B já vamos para a lua B não vou reclamar, não vou reclamar, por que dá uma agilizada boa na inspeção agora vamos para o quarto planeta do sistema, e aqui vamos ter sistemas que porra, vai te dar um trabalho legal, se for fazer a inspeção direitinho inteira, outros nem tanto, o quarto planeta tem 6 recursos e 2 atributos já tem uma área generica criada do game mesmo, aproveitei para pousar nela e começar a inspeção chegamos no primeiro atributo do planeta e isso é logo no topo, ai sempre dou um 360, não tinha atributo ao redor do personagem, dentro de uma grande área vou aproveitar e pousar a nave no solo, que está faltando o ultimo, ai de quebra, possivelmente podemos encontrar o atributo, e dei sorte também encerramos outra inspeção agora vamos cuidar, das 2 luas do planeta a lua A tem apenas 2 recursos, vai ser algo rápido também agora vamos para a lua B ai acabamos chegando na lua B, é um asteroide, e no caso vamos escanear ele, e seguir em frente vamos lá quinto planeta do sistema temos apenas 2 recursos, padrãozinho, só pousa a nave ali, foi algo muito rápido, tanto que nem cortei ai, estava um do lado do outro perto da nave nem pôs, já vi de longe, reclamo não, já dá aquela ajuda o quinto planeta tem uma lua, vamos dar uma passada nela também, para fazer a inspeção temos ai, 4 recursos, beleza foi bem de boa, nem andei muito, estava dando uma volta na nave, para não ir muito longe a toa agora iremos para o sexto planeta do sistema, é um gigante gasoso só vamos escanear ele, e dar um jeito em suas luas tive um combate de nave, para fazer, não foi algo tão demorado, foi bem rápido, pois os inimigos eram nível baixo e agora vamos para a lua A temos 2 recursos para ir atrás, temos 2 recursos para ir atrás, tem uma área genérica, aproveitei para pousar nela aqui tive que andar um pouco, mais tranquilo de encontrar, só estava dando uma volta na nave por que é sempre importante, e agora vamos para a lua B tive mais um combate de nave para resolver, caraca a nave arrastando o asteroide ali, beleza em temos apenas 2 recursos para ir atrás, tranquilo também até o momento, sendo bem sincero, esse sistema está tranquilo, de conseguir inspecionar planeta 7, também é um gigante gasoso, só vamos escanear, só deu trabalho, o planeta de entrada por que tinha uma certa quantidade de itens, para fazer a inspeção, fora isso estava de boa os demais itens, foi só pouca coisa, e caminhar um pouco, e já era também vamos lá, para a lua do planeta 7 uma coisa ou outra, tinha que andar mais claro, por que nem tudo vai ficar muito próximo da área de pouso sua fora isso, nada de problemas, ou muita demora temos apenas 3 recursos para ir atrás, já tinha ali um entreposto, aproveitei para pousar nele e fazer a inspeção e agora iremos para o ultimo planeta do sistema, que coisa boa, nem demoro tanto assim, já chegamos aqui oxe, o que está acontecendo lá dentro da nave, a treta é, temos 3 recursos, mesma coisa, bem tranquilo, não teve área de pouso agora então tive que gerar uma área, ai encontro tudo, e chegamos nos finalmentes aqui do sistema, por que agora só temos a lua, para fazer a inspeção a mesma coisa do planeta, apenas 3 recursos para ir atrás, temos uma área genérica no solo, do recurso mais raro então aproveitei para pousar lá, ando uma cota até, mais de boa, é isso ai, completamos, mais uma inspeção de sistema aqui não tem mais nada nesse, agora é só dar uma olhada ao redor, e vamos partir para o próximo ali, só que fica para o outro vídeo tranquilo até o momento, se gostou deixa o like, e se inscreva no canal, até a proxima, e não foi um sistema que teve algo de diferente que não temos encontrado no game não